Se eu pudesse, nós fizemos muito pensando em Nara Leão. O Bosco foi namorado de Nara, foi quase noivo dela, né? Depois fez umas besteiras e acabou o namoro ali, acabou o romance. Mas Ronaldo ficou sempre com uma saudade muito grande dela, sempre imaginando que ele deveria ter ficado com ela pro resto da vida. E aquilo ficou. Mas várias músicas surgiram ali em função de Nara Leão. A se eu pudesse te buscar sorrindo, e lindo fosse o dia como o dia foi. E indo nesse lindo feito pra nós dois, pisando nisso tudo que se fez canção. Tanta poesia. Ah, se eu pudesse sempre aquele dia. Ah, se eu pudesse te encontrar, serena. Juro pegaria sua mão pequena. E juntos vendo o mar dizendo aquilo tudo quase sem falar. Juro pegaria sua mão pequena. Luego dá o Juro beberia sua mão pequena. Mas não sei. Se eu pudesse no fim do caminho Achar nosso barquinho e levá-lo ao mar Ah, se eu pudesse tanta poesia Ah, se eu pudesse sempre aquele dia Ah, se eu pudesse te encontrar serena Juro pegaria sua mão pequena E juntos vendo o mar Dizendo aquilo tudo quase sem falar Ah, se eu pudesse te encontrar Ah, se eu pudesse te encontrar